Vídeo do Kleber Será que hoje a gente vai ver Quatro memes rapaziada Será que hoje Cara que dedo feio O que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo Mas tá normal aqui Porque quando eu viro ele fica Essa atrocidade Eu tô ficando doido Opa, opa, opa galerinha Kleberiano aqui Hoje eu estou usando óculos escuros Deixa eu ver se tem alguém com ele aqui Deixa eu ver se tem alguém com ele aqui Aparentemente não Então hoje veremos memes de verdade Porque eu estou de luto De luto pelo fim do meu canal Porque hoje nós vamos gravar com ele O Kenny Agora deu caralho mesmo Fala galera Tudo bom Que saudade de aparecer aqui Eu não sei qual foi o último que eu apareci aqui Porque é tudo quebrado que aparece Mas tá bom né Quanto tempo Que saudade meu Eu acho que o vídeo que você participou Ainda não saiu no canal Exatamente Ainda tá tudo quebrado Foi um dia desse pô Saiu essa semana Por isso eu não sei qual foi a última vez que eu participei Eu gravo tudo com antecedência Faz inteiro Provavelmente Daqui a sei lá Daqui a uns dois meses Vai sair algum vídeo Da gente fazendo piada com o Haluca Porque a gente gravou vários vídeos Durante a treta da Haluca Meu amor Sei lá mano De vez em quando eu faço mais referência De uns memes Que já passou Por exemplo Nesse exato momento que a gente tá gravando O que que tá acontecendo Submarino Teve um submarino lá É recente É recente Perdeu no mar Não é verdade? É foi perigoso mesmo O povo ali explodiu O negócio implodiu Pra dentro da cabeça O submarino foi encontrado Só que ele implodiu Então tipo É bom que ficou datado agora E você já teve uma noção Mais ou menos De quando que a gente gravou Esse vídeo Tá ligado? É por isso É por isso É por isso É só ter açúcar e sal Tá boa a paçoca Mano Mas tu acha salgado Ih é de novo o assunto da paçoca De novo o assunto da paçoca Não O pior que vocês é burro Vocês são burro Porque eu falei que aqui Era farofa Eu falei Ah Leozinho Mas existe paçoca e farofa Sendo que no vídeo Eu falo que tem paçoca Mesmo a paçoca que é açúcar Eu abri até a receita Da paçoca mano Vim que era açúcar Sal e amendoim Olha Leozinho Mas paçoca é uma coisa E farofa é outra Como se não fosse isso Que eu tivesse dito É porque ela é amendoim Eu não sei se é doce Ou salgado cara Eu acho que depende Eu geralmente como de sobremesa Então é doce Mas a parada O foco aqui desse momento É nem isso É que você Ela é agridoce rapaziada Ela tem açúcar e sal E amendoim Você chama farofa De paçoca salgada E o assunto aí de novo Vai voltando Na tua região Você é estranho É não vamos entrar na receitação De novo né Porque o vídeo passado Foi só falando dessa Foi mesmo Só te humilhando Só me humilhando E falando besteira Covardia um bagulho desse né Tu é convidado Para participar de um vídeo E o host Filho da puta Te humilhando Você é cagado Você é cagado na cara Mas eu acho que foi bem feito Gosta de fazer piadinha Foi bem feito Foi bem feito Sabe o que eu gosto Eu gosto mesmo Não fala Não é de pegar a maldade Assim Pegar assim As pessoas na rua As mulheres Principalmente Aquelas joelhas Do peitão assim Bão Para apertar Você pega Põe elas assim Dá ali só no Mas aquelas Já dá para pegar o peito Delas Enrolar assim no percoço E puxar E matar Por que eu falei isso No meio da rua mesmo Não tem problema Com consentimento É claro Vocês nunca vão saber A resposta Ateus Depois de tomar Guaraná Jesus E não O Guaraná Big Bang Que? Ah tá Agora que eu entendi Ei boy Eu fui para o Senna Eu não conhecia Ninguém lá Ninguém Tá ligado Aí falaram Que eu parecia Jesus Pois é Agora A gente está num grupo Onde todo mundo Me chama de Jesus E enquanto eu estava lá Todo mundo falava Que eu parecia Jesus Rapaziada Que eu vou fazer aqui Vou fazer aqui Vou abençoar vocês Abençoar vocês Nem parece Nem parece Rapaziada Pênis Big Bang Tá Puta merda Cara Demorou um ano Demorou um ano Pra entender Ele vai explicar nós Ele vai explicar nós Vai vendo Nossa Kleber Eu achei esse meme Bem fraquinho Eu achei bem merda também Cara Podia dar um tiro Não sei Pra você parar De botar as coisas ruins Mas eu sou uma caixinha de surpresa Eu nunca sei Qual que é o meme Que vai vir Ele só vem até mim Foi uma caixinha de Foi mal Periquitinho Oh periquitinho Periquitinho Jones Não cometo erros Eu não sou Como todos vocês Eu sou mais forte Mais esperto Eu sou melhor Caramba 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 Ai, gente, o papagaio... Em cada frase que ele constrói, o sujeito da frase, ele sempre tem um adjetivo ofensivo na frente, mano. Pra quem não tem o ensino fundamental, não entendeu nada que eu falei. Mas vocês também, vocês não tem, vocês é analfabeto. Papagaio aí, ele piquito, piquito. O papagaio sempre tá xingando, falando alguma besteira. Porra, se tu tivesse um papagaio, tu nem ensinava ele a falar palavrão. Olha o dia, essa é a única coisa que ele ia falar, mano. Deixa eu ter um papagaio. Cara, é o papagaio Capitão Patron. Ó, quem editou isso aqui ficou perfeitinho, cara. O lip-sync, né? É, o lip-sync. Lip-sync, isso aí, os lábios pensam, é, isso aí. Você é bem nerd, né, meu? Você sabe das coisas. Foi se fuder, odeio adolescente, algum adolescente. Mas, cara, eu odiava adolescente desde quando eu era adolescente, tá ligado? Eu não odeio adolescente, eu odeio um tipo específico de adolescente. É, então, foi isso que... O piago sempre, tipo, eu odeio adolescente, eu odeio adolescente. E eu era o adolescente mais ceboso que tinha na face da terra. Aquele que fica ofenendo a pessoa por nada. Aquele que é, aquele tipo que é... Fica sofrendo barulho, tipo... Tu vai falar qualquer coisa aí, e aí falando alto pra caralho. E fazendo zoada aí quando a galera reclama. Reclamar que a galera tava reclamando. Era eu, era eu, ia sair, mano. Até hoje, até hoje aí, ó. Até hoje aí, barão. Até hoje eu sou zoado, gente. Só é desgraça, eu falo alto. Eu vou falar com a minha namorada. Falei, barão, falo baixo, eu tô do seu lado. Eu ia entrar num consenso aqui com você agora, num pensamento. E o cara pode ser adolescente, sim. E odiar adolescente. Porque ele não odeia o adolescente. Ele odeia uma classe de adolescente, né? Um tipinho, um grupinho. Um tipinho, é, exato. Por exemplo, eu não gosto de adolescente. Eu sempre odiei adolescente e adulto, mano. Escandaloso, meu amigo. Meu amigo, aquele que ri alto pra desgra... Oxente, lá e vai. Agora que eu tô vendo aqui o meu pau da cortina. Tá... Como é que fala? Enferrujando. Mas o bicho é de madeira? Que desgraça. Não, aí... Descandaloso. Aquele que ri alto pra caralho. Vai falar qualquer coisa. Ei! Ei, Maicon! Ei, Maicon! Aí, tu viu? Tipo, tá ligado? Ah, meu amigo. Meu amigo. O que eu tenho de... Morra, Maicon. Escandaloso. Tipo, tá ligado aquele grupinho de adolescente que entra no ônibus, fazendo barulho, botando fã... Pronto, pronto. Que dá raiva, né? O povo que quer chamar a atenção, né? O povo que quer chamar a atenção no público. Não é nem adolescente. Eu não gosto de povo que quer chamar a atenção. Mas é que geralmente é adolescente que quer chamar a atenção. E não é chamar a atenção de uma forma legal. É chamar a atenção de uma forma incomodativa, né? Que incomoda o ambiente e todo... Eu acho que ninguém gosta, né, Maicon? Todos que estão ao seu redor. Esses gemidos são mais falsos que o Papai Noel. O Papai Noel é falso? Que? Nossa! Ai, toma aí tua bucú, Cleve. Pera, como assim? O Papai Noel é falso? Ai, se lascando. Não, mentira isso aí, tira isso aí. Não, ignora. Tu nem viu, tu nem viu. Minha mãe falou que é de verdade. Que que... Não, mas é, mas é. O Papai Noel é de verdade. Jura, jura, promete? Juro pra você. Tô até relaxado aqui porque é de verdade. Eu fiz uma cartinha, botei na janela. A cartinha sumiu. Sumiu. Aí, chegou no dia 25 de dezembro, meia-noite. Já tinha um presente na janela. Perfeito, perfeito. Eu lembro que eu fiz uma cartinha vó também pra Manoel, pedi uma bicicleta, chegou um DVD do Shrek. Trilogia. Foi bom, tá? Foi bom. Foi bom. O Papai Noel foi arrombado porque eu queria uma bicicleta e ele me deu um DVD de trilogia do Shrek. Foi. Mas é meu DVD de trilogia Shrek. Foi bom. Tá mesmo? Foi bem utilizado, assisti todo dia. E qual que foi o presente que você pediu, meu? Foi um Maxi Steel. Ah, que pobre. Eu pedi uma vez um... Como é que eu pedi? Qual era o nome daquele negócio lá que é caro? Uma boneca inflada. Eu nunca pedi boneca inflada. Eu ia pausar e ia falar isso aí, mas não deu tempo, não. Eu já tinha tua mãe pra comer, então... Mas não era inflada, era de silicone. Ah, tá. Não, tua mãe era carne e osso mesmo, assim. Bem carnuda, inclusive. Não, era bom meter o pedido. Na tua mãe? Nossa, nem imagino. Tanto gostoso. Chama ela aí pra falar pra ela, tô com saudade. Mãe! Ih, tá achando que eu tô zoando. Tu acha que eu vou chamar ela de verdade? Ah, eu ia trocar ideia com ela. Mentira, nem é nada. Eu ia fazer a pose de fodão e quando ela chegasse, eu ia sair da capa. Não sei. Espere, eu tenho um meme pra isso. Mãe, eu tava jogando o TheFocCraft, meus amigos. Aí o cara ia falar da puta. Aí tava na caixa de sol. Falei, mãe, tá aqui, ó. Fala aí de novo, aí. Aí eu comecei a ir. Aí ele começou a elogiar. Aí, aí, bela senhora. Ah, esse daí sou eu no zap. Ô, esse filme é bom, mano. Procurando as figurinhas perfeitas, tá ligado? Nossa, esse aí é tudo do zap procurando as figurinhas perfeitas, né? Ele tá, ele tá. Então eu vou contar agora, gente. Ele tá. Conta, conta. O que que tu quer contar? Conta. Tá na hora de expor a história mais engraçada e humilhante do Kenny. Eu queria muito que o Zazão estivesse presente porque ele fez parte disso. Ele foi uma peça muito importante pra essa história. Tão prometendo um negócio lá daí. Mas eu vou contar por ele, tá ligado? O Kenny, no auge da sua adolescência e puberdade, ele cria alguma estratégia pra poder chegar nas menininhas da escola. Eu acho que isso não deve ser contado. Então vamos lá, fala aí, quem é o senhor fodão? É o Cleberiano. Beija meu pezinho aqui, ó. Beija. Ai, que perna fina na desgraça. Beija meu pé. Ai, que humilhação. Beija meu pé, vou falar. O Kenny queria contar. Isso, isso aí. Tu vai comer na minha mão agora, senão o seu servidinho sujo vai ser revelado. Muito bom. Ai, que moleque podre, cara. Como é que pode? Toma cuidado. Ai, minha pressão até caiu. Caiu, né? Caiu demais. Ai, ai. Então fica pianinho, olha como tu me trata. Caramba, que pinto enorme. Caralho, ficou muito bem feito, viado. Cara, isso daqui é IA, velho. Dá play de novo só pra eu ter certeza do que eu ouvi. Caramba, que pinto enorme. Caralho, que bagulho bom. Cara, eu vi hoje o Cartman cantando. Eu até curti pra mostrar, ó. Fizeram o Cartman cantando aquela música do... Daquele negão com a bunda grande, tá ligado? Que eu esqueci o nome. Caiu, eu estou cantando o novo Ford Zona. Olha isso aqui. Caiu, eu estou cantando o novo Ford Zona. Cara, ficou perfeito, cara. Mano, tem muita coisa que fica boa. Tem, assim, tá muito foda. Eu ouvi o João Gomes cantando com o Luiz Gonzaga. Muito foda. Boa, é perfeito. Tem uns bagulho muito, cara. Eu estou vendo direto essa espalhada de música. Mataram o Manuel Gomes naquele clipe lá que lançou aí de um trap aí que estava fazendo sucesso. Aí fizeram aí, aí deu certo. Aí fizeram o clipe. Que já morreu cantando música, tipo, que ele nunca cantaria. O Michael Jackson cantando a música da Madonna. Lá que está bonita. Muito bom. O Cutty Cobain cantando música do Foo Fighters, tá ligado? Fior que botaram o Cutty Cobain pra poder cantar comedor de cu, cara. Cara, eu não vou achar porque eu nem lembro onde que me mandaram. Acho que me marcaram no Twitter. Não lembro, tá ligado? Mas já era o Cutty Cobain cantando comedor de cu. Muito foda, tá ligado? Muito, muito foda. Só que também entra naquele bagulho ético, né, cara? Tipo, caralho, as vozes dos caras estão sendo utilizadas sem a permissão deles, tá ligado? Ah, meu, pito, mano. O cara vem com as conversinhas velho. Ó, taro, mano. Seu taro, ó, taro. O maluco baixou o Crack e a Gata é o... Cala a boca, Kleber. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é complicado porque tá usando a voz de quem já morreu, né? Aham, exato. Mas ao mesmo tempo que você é fã e acha foda ver um músico que, tipo, cantando uma música nova, tá ligado? Tipo, uma voz que você não ouvia mais. É meio zoado ao mesmo tempo porque é uma voz do cara e, sei lá, eu não sei. Você não tem vergonha dessa rola pequena, Kenny? Não, eu não tenho. É a rola que minha mãe me fez. Não, pera aí. A rola que minha mãe me fez, cara. Deixa isso ser verdade, no real, né? Caralho, moleque, tu é muito doente. Tu tem noção que a sua rola já esteve dentro da tua mãe? A tua bolinha é pequena também. O seu caco já entrou na tua mãe, cara. Tu é muito doente. A tua única bola que tu tem entrou na tua mãe. Entrou não, saiu. Entrou não, saiu, rapaziada. Isso faz saber que tem mulher que tem AIDS. E quando o filho vai nascer, isso acontece. O filho provavelmente pegar AIDS também, rapaziada. É exatamente assim. Antigamente eram duas. Eu fui feito em insiminação artificial. Eu nasci dentro de um tubo. Fala a boca, mano. É por isso que tu é fake. De uma c... Eu tenho que parar de xingar o povo. Eu já falei, mano. Eu já parei. Eu já falei. É que eu tenho que parar de ficar ofendendo a pessoa gratuita. Vendo que não tem pra que culpa, o Kleber não é feio, mano. Eu tô aqui xingando o cara de feio, sendo que ele nem é. Feio é você que estava me assistindo. Não, não, não. Kleber, você é pardinho. Você veio de Nova Iguaçu. Foi no tubo, Kenny. Fui feito no laboratório. Foi no tubo do meu sa... É o xing, eu falei agora... Kenny, esse aqui vai ser o vídeo mais adorável que você vai ver hoje. Cara, ele tem cara de ser gente boa, cara. Eu queria estar no churrasco com esse cara, velho. Quando eu for ver, eu quero ficar acima. Na moral, na moral, na moralzinha. Eu queria ficar... É porque... Putz, eu não consigo. Porque se eu engordo, eu só engordo a minha barriga. Eu não engordo o braço, eu não engordo a coxa, eu não engordo... Não é uma gordura proporcional. Só engordo a porra da barriga, mano. Eu queria ser aquele cabelo grandão pra caralho, mas tipo não obeso. Mas grandão pra caralho. Eu vou ser assim? Cara, se eu ficar assim, eu tô feliz, cara. Meu sonho é eu casar e ficar desse jeito um dia, pra saber que o amor tá prevalecendo. Ele exala a alegria, cara. Esse cara exala a alegria. Ó a dancinha, ó a dancinha. Ó, que bonitinho, cara. Lindão ele, velho. Muito bonito. Beleza, legal. E os lagos aí tem destruição, tem coisa ruim acontecendo, né? Tem mulher sofrendo, levando murro dos homens. Aí tem a casinha que tem o goizinho, sentando comida. E o clima aqui deve ser mal gostosinho, velho, cara. Esse cara aqui deve ser um pai muito foda. Ai, 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 eu estou sendo alvejado. Estou sendo alvejado. Me fale, se acalme, meu. O que aconteceu que você tá gritando? A tristeza está tomando conta de meu corpo porque o vídeo está sendo finalizado. Mas não pode finalizar. Quer dizer, pode? Devo. Deve, mas não pode ser doloroso assim. Porra, cara. É verdade. Sabe por quê, Kenny? Porque se o vídeo tá terminando, é porque o outro está começando. Tudo que termina começa e tudo que começa termina. Porra. Tipo o seu namoro, que com certeza vai dar errado. Eu torço por isso. E a vez lá que sua mãe foi estuprida. E a vez lá, Kenny, que você tava pesquisando. Meu Deus. Pra poder... Pessoal, o vídeo foi incrível. Se inscreva, dê like. Como é que é que fala, Cleberino? Comenta, né? Manda pros amigos, pros colegas. Isso aí. E eu tenho a minha página na loja. Oh my God. As camisas cleberianas de manga longa são as melhores, mais confortáveis, moletão. Eu gosto. Ah, é só clicar no link da descrição. Muito bom. E lembrando que eu também tenho os dois canais, que o Cleberiano e o Cleberiano Games. E o Kenny também tem um dele, que é o Kenny Dessu. E o moleque tá com a frequência muito pica lá. Aí, ó. Dois vídeos por semana, de vez em quando eu participo lá. Então vai lá assistir. Dois vídeos de semana, de vez em quando. É, rapaz. Falando nisso, eu também tenho um canal, ó. Tá aqui na descrição. Eu sempre esqueci de estar divulgando ele, tá ligado? Já era pra estar com uns vídeos inscritos. Eu acho, se eu estivesse divulgando direitinho. Mano, eu tô. Eu tenho preguiça. Mas ele tá aqui na descrição. Pra quem quiser, é só ter um nome assim. A clica aqui. Aí tem um nome. Aí você só clica lá. Que tá saindo uns vídeos bacana lá, tá ligado? Simplesmente eu tô dizendo que é o melhor canal do YouTube. É porque o editor salva, filho. É foda e ele tá grinding, tá ligado? Tá grinding. O conteúdo é foda, o conteúdo é igual o teu, mano. Por isso que é foda. Pau, pau, pau. Tchau. Acabou, eu quero conversar não. Beijinho. E aí, rapaziada. Eu vou parar de querer comer a mãe de vocês. E o pai não, o pai não.